MÚSICA Ô, Roberto! Defante, que prazer te ter aqui. Sim, prazer é todo meu. Tô sozinho aqui o dia inteiro, eu queria ouvir uma... Tem uma piadinha pra me contar? Tem, óbvio. Óbvio, eu sou... Porra, que prazer, você escuta essa. O Pinto não tinha bico, né? Calma aí, só um segundo. Só lembrando a galera de se inscrever no canal. Aí... Ih, rapaz, lembrei que a minha avó ficou lá no Cravo e Magá. Tem que buscar ela. É vida de fome, viu? Puxa, menina! Meu Deus, cara, o que aconteceu? Tá triste? Por mal, Roberto, tô pra baixo esses dias, viu? Não tá sendo legal, não. Meus amigos estão todos me chamando de interesseiro. Ô, que lástima! Mas que amigo? Quem que tá falando isso? Ah, se você me der R$15,00, eu te conto, quem sabe, viu? O que é isso aqui, tio Roberto? Guaraná, Guaraná sem açúcar. Toma um pouquinho. Ai, que delícia, que bom que você comprou dois. Comprei, eu já deixei aqui. Tô esperando a visita. E me conta, como é que tava você na escola? Tá estudando bastante? Ai, a professora ficou muito marada comigo, porque eu não fiz a lição de casa. Não fez a lição de casa? E por que você não fez? Não, de jeito nenhum, eu moro em apartamento. Que estandar, filha! Você tá achando que você é espertão, né? Você tá precisando estudar mais, moleque. Eu de jeito nenhum, eu nasci gênio já. Poucos são assim. Eu, mais, do Steve Jobs. Vamos lá, então. Você foi na escola hoje? Eu fui. Aprendeu tudo? De jeito nenhum. Como não? Eu vou ter que voltar lá amanhã de novo? Se eu tivesse aprendido tudo, eu já tinha acabado. Eu não entendo, viu? Essa burocracia. Vamos ver, então, se você tá estudando. Vou te fazer uma pergunta simples de português. Tudo bem, vamos lá. A hora depois. Vamos lá. Quando eu digo, eu fui jovem, eu tô falando do passado. E quando eu digo... Não, eu continuo. E quando eu digo, eu sou jovem, é o quê? Uma baita de uma mentira, viu? Esse cara não é jovem, já tem uma cota, viu? Se você tivesse 30 reais num bolso... 30 reais num bolso. E 70 reais no outro. 70 reais no outro. O que você teria? Eu, por favor, estaria usando a calça de outra pessoa, né? Porque eu não tenho todo esse dinheiro. Essa é ruim, hein? O dinheiro vai ser muito ruim, mas eu adorei. Ó, vou te falar um negócio. Eu fiquei nervoso com você, eu tava calmo aqui. O que é isso? Aquele celular que eu tinha te prometido, eu não vou te dar mais. Acabou. Como assim? Mãe, eu preciso jogar meu pó. Você não vai jogar nem pó, nem free-fire, nem mais nada. Acabou, você não vai ganhar mais celular. Mãe, nem se eu falar a palavra mágica? Palavra mágica? Tem uma palavra mágica. Que palavra mágica? A palavra mágica é... Júlia! O nome da sua amante. E aí? O que é do meu celular? Será que é com capinha e com película? Ah, pode ser, então! Esse sketch foi um oferecimento do Google Playbook. Depois de você escrever a ninhada de Joãozinho. Não teve nem deputagem, mas só cinco primeiras que apareciam, nós fizemos aqui, né? Tá certo, foi um prazer, viu, Roberto? Foi um prazer, né? Ah, você viu lá? Sofia, que saudade, quanto tempo! Tudo bem? Sempre sozinha, quem é a tua amiga? Essa é a minha amiga, na verdade, minha professora de canto. Que legal! Você já aprendeu a cantar? Ela aprendeu aí no cantinho, isso que ela aprendeu. Eu comprei um celular novo e eu não consigo configurar de jeito nenhum. Você que é jovem, eu acho que você vai conseguir me ajudar. Não consigo? Claro vai, óbvio que a gente tem certeza. Nossa, obrigada, obrigada. Com toda certeza. E é tanta tecnologia, eu queria baixar um joguinho. Vamos ajudar, vamos ajudar. Um Candy Crush, uma coisa, né? Isso. Ó, é o seguinte, pra configurar é fácil. Hum. Só vai, tipo, falar, ok, Drudel, e pedir. Pra fazer o que ele quiser, ele vai fazer. Ok, Drudel? Isso. Ok, Drudel, como configurar um celular novo? Pois não, Robertinho. É só apontar para a câmera e fazer uma selfie de biquinho. Olha aí. Olha aí. É, exatamente. Caramba, eu não sabia que era assim. Tem que fazer, tem que fazer. Nossa, eu nunca vi ninguém fazer isso. Lindo, lindo. Nossa, eu não sabia que eu ia fazer isso. É muito moderno isso daqui. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos configurar agora a sua senha. Diga em voz alta. Tem Guaraná no almoço de domingo. Perfeito. Senha cadastrada. Cadastrou. Boa, Roberto. É isso, Roberto. Ok, Drudel, configurar pagamento online? Primeiro passo. Diga a sua data de nascimento. 18 de nove de 1932. Estamos quase lá, Robertinho. Agora mande uma foto frente e verso do seu cartão de crédito. Não esqueça do código de segurança. Você me ajuda aqui? Porque é muito moderno o seu... Não, ajuda, claro, claro. Se vocês puderem me ajudar. Ajuda, ajuda. Ó, cartão bom. Bátina, bátina. É seguro, senhor. O limite desse é bom? Eu tenho curiosidade. Ah, é limite bom. Nossa. Meu, tá quase configurado. Já dá pra baixar Candy Crush aqui? Calma. Já, já. Só tem mais uma etapinha pra fazer. Nossa, tô assustada. Se liga, se liga, se liga. Para o último passo, Robertinho se dirige ao banco mais próximo de sua região, deixando apenas no local de segurança seu celular e seu cartão de crédito. Você tem que ir no agência e deixar aqui as coisas. Local de segurança é aqui, tem gente olhando. O cartão e o celular. Isso, você pode deixar comigo, que eu obviamente vou cuidar bem. A gente vai ficar aqui tomando Guaraná na praça? Isso. Vai lá. Pode ir. Não, tô achando estranho, mas você é de confiança. Você sempre confia. Pois é, velho. Obrigado. Foi um prazer te conhecer, hein, Robertinho. Obrigado, prazer, viu? Nossa amizade não tem limites agora. Super beijo. O golpe tá aí. Cai quem quer. Ô, Roberto. Cara, você voltou e aquela piada lá, meu. Então, o Pinto não tinha bico, né? Rapidinho, deixa eu só dar uma olhada. Tem um canal de shorts do Guaraná e tá aqui na descrição o link. A piada. O Pinto não tinha... Ih, mané, esqueci. Vou ter que botar... Você não tinha planejado. Onde você vai agora? Não sei pra onde eu vou. Roberto! Advogado do Paloma, que prazer. Advogado do Paloma. Roberto, que ele grite que eu tô aqui nesse botiquinho. Nessa praça. Que emoção. Eu nunca me ginei, Roberto. Eu tava na Berrinha e vi você aqui, cabisbaixo. Eu tava triste. Lá do alto da Berrinha, no último andar, meu wi-fi fortíssimo. Eu baixo Game of Thrones todas as temporadas em dois minutos. Você tem ideia de quanto? Tem mais de 8 mil mega de velocidade. Nós temos 5 lojas de Guaraná lá dentro. Que maravilha! Sem açúcar, porque todo domingo no almoço tem Guaraná da Ártica. Que maravilha! Tá na lei. Tem que ter. Você tá triste, Roberto? Eu tô triste. Eu também não sei cabisbaixo, Roberto. Você não tá com aquela alegreira de sempre. Eu tive um problema aqui. Eu posso chamar de doutor? Pode me chamar de que você... Me chama de mãe, se você quiser. Eu te dou um pouco de colostro do meu leite pra você ver. Antes de eu falar do meu problema, eu vi que o senhor cortou o cabelo. Fui no barbeiro, eu falei... Capricha! Ele entendeu outra coisa. Roberto, me fala. Fala na minha cara o que que tá se passando com você, Roberto. Doutor, é que duas meninas vieram aqui na praça e invadiram o meu celular. Não acredito. Hackers! Hackers, tomei um golpe. Ah, são rackers! Tomei um golpe. Girls Hackers. Você fala em inglês, meninas hack. Invadiram. Não acredito. Olha, não sei o que que é isso. Nossa, não acredito. Olha o que elas fizeram montagem com você, Roberto. Que montagem? Eu não vi. Não? Ah, desculpa, tá de ponta cabeça. Suspeitei, pensei que era um crime. Mas era verdade. Só que tava aqui, tava torto. Roberto, isso aqui é um golpe que você caiu. Então, como eu faço pra me livrar? Roberto, seu olho entrou pra dentro. Foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Eu fiz isso, eu fiz isso aí, Roberto. Eu fiz isso aí, tá bom. Sabe como você resolve esse problema no seu celular? Você pega seu celular, joga no lixo e compra seu telefone fixo. Você nunca mais vai surpreender. Tá na lei. Quem não tem celular não cai em golpe. Só assim pra você resolver esse embrólio. Mas ainda existe o telefone fixo? Aí eu posso até consultar pra você, tá bom? Tá bom. É uma consultoria que eu dou, Iguinho Trend, que eu dou aulas, palestras. Essa consultoria que eu te dei custou 7 mil reais. Não, mas eu não tenho dinheiro, né? Não? Eu acabei de ser roubado aqui no meu celular. Vou chamar a polícia. Eu tô sendo assaltado pelo Roberto. Polícia! Trombadinha! Roberto, dessa vez eu vou deixar passar, porque eu tenho uma coisa urgente pra fazer agora. O quê? Eu tenho que ir agora urgente pra Paris. Paris? Fazer o quê em Paris? Eu tô aqui na Merlinho pra Paris agora. Você não sabe o que aconteceu lá. Não, não sei. Tem um homem fazendo macarronada lá. Aquele macarrão na Itália, na torre de pizza. Sei. E a torre de pizza, só pode fazer pizza, ele tá fazendo macarronada. Eu não vou deixar isso acontecer, Roberto. Eu vou ir urgente pra Paris. Um abraço. Advogado, paloma. Fica com a lei. Obrigado. Não cabe no helicóptero. Ai, minha coluna. Ô, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor tá? Nunca estive pior, viu? O que aconteceu com a coluna? Tô ruim da coluna, rapaz. Tirei racha usando cinto. Você sabe que na hora de usar cinto, atrapalha a velocidade, né? Verdade. É horrível. O negócio é ir no modo do perigo mesmo, né? E você foi no racha? Qual que é o seu carro? O meu carro, eu tenho cleptomania, né? Daí eu peguei um Fire Fire legal agora. É que eu gosto de brincar de GTA na vida real, né? Eu acho que isso é divertido. Depois vem o juiz e fala, ah, não sei o que lá. Eu falo, tô caduco. Você tem que perdoar eu. Não enche o meu saco. O que é esse refrigerante aqui? É Guaraná, Guaraná sem açúcar. Ah, eu gosto desse, hein? Como refresca. Você viu que acabou o Bondi Companhia? Ah, eu vi, fiquei triste, eu assistia quando era pequenininho. É, eu também, viu? Qual que você gostava? Uma heliropônio? Eu adorava. O Silvio Santos ligou para mim e pediu para eu apresentar o Bondi Companhia agora. Não, mas não vai ter mais, você está enganado. Vai? Não, ele demitiu a filha dele, não vai ter. Não, mas eu sou mais próximo, né? Do Silvio Santos. Eu compro Telecena há 15 anos, a filha dele não. E vou te dizer uma coisa, só vai passar Tom Gé agora. Que é o único desenho que eu gosto. Vai ter aquele sorteio, vai ter Playstation. Nós vamos voltar com aquele rapaz que andava com o papagaio, lembra? Tirava mensagem motivacional do seu Chico. Tudo ele. Era a pior parte, a criançada só queria ganhar o Max Steel e tinha um velho falando mensagem motivacional. Vai para o inferno, viu? Acordei às sete horas da manhã pagando um DDD caríssimo para o SBT e ainda tenho que escutar. Mensagem da Clarice Lispector da boca de um papagaio. Não, não. Você lembra disso? Não, então fica assim, olha. Fica assim o quê? Você parou, eu converso no meio. Sei lá, estou velho, né? Ah, sempre uma alegria, viu? Tchau, pessoal. Até, viu? Tudo bem, eu não consigo sair dessa página de hoje, não. E passou um tempão. Passou um tempão da mesma página. Não consigo sair. Deixa eu te falar um negócio. Aquela piada. Ah, sim, a piada do Pintinho. Isso. O Pinto não tinha bico, né? Sei. E rapidinho, só dar uma alerta. Pedir para o pessoal comentar que eu quero a Escolinha do Robertinho. Se eu te falar um negócio, eu vou ter que passar ali nos quintos dos infernos. E já volto. Meu Deus! Quem? Quem é isso? Reiniciando. Olá, humanoide. Eu sou a Laurex. Será futuro. E venho trazendo notícia. Por favor, reinicie o sistema. O que que precisa? Lubrificação. Na entrada USB. E onde é a entrada USB? Brincadeira? Ah, doce néctar. Obrigada, humanoide. Certo. E venho trazendo uma grande novidade que irá mudar a sua visão sobre a vida. E você nem vai precisar ficar avesgo. Eu não acredito. Você veio do futuro? É o que eu acabei de dizer. Então, tá bom. Qual que é a novidade que você veio me trazer? Nossa, vou até deixar o jornal de lado. Fiquei curioso. Irá mudar tudo que você conhece sobre comunicação. Sim. É uma estrutura. Entendeu? E nela poderei te ver ou falar, mas não estarei aqui. Olha, eu acho que você deve estar falando de celular. Eu acho que é isso aqui. É isso aqui, não é celular? Você desculpa, isso aqui já foi inventado. Isso não é novidade nenhuma. Erro encontrado. Por favor, se retire agora da missão. Oops, I did it again. Seu Cido, quanto tempo tudo bem com o senhor? Eu também. Eu tô muito tempo sentado aqui e eu tô começando a ficar com dor nas costas. Eu lembro que o senhor falou de tomar um chá. Eu nunca falei com você. Eu falei com você de dor nas costas. Eu falo. Tu falou, no mês passado você veio. Eu não moro aqui. Eu moro em Bertioga. Eu tô morando na praia porque tem a tia minha que ainda é viva, né? Ela tem 300 anos. Eu imagino. E ela mora lá na praia. Ela falou, passa aqui e vai surfar, né? Eu não mexo com isso, sou do sítio, né? Aí ela falou assim, não vem que aqui tem boi também. Os peixe boi. Os peixe da leite. Você já tomou leite do peixe boi? Não, nunca tomei. Nossa, é maravilhoso, meu. É grosso assim, parece... Parece mingale, né? Eu vou te falar uma receita de mingale. Você nunca mais vai querer comer outro mingale. Qual que é a receita? Você bota sebo de carneiro, noz moscada e milho. Mistura aquilo, uma saca. Sai puro creme de milho. E aí você faz tapioca. Me esquece. E pegaram o meu limão, roubaram três limão. Meu não é azorta. Eu tenho três limão, oito bacate. E também eu deixei a minha tia, ela... É isso aí. O senhor está falando nada com nada. Eu te perguntei uma coisa, você está me respondendo outra. Não, o que você perguntou? Que eu estou com dor nas costas aqui. Eu estou muito tempo aqui na praça, está difícil. Eu tinha dor nas costas, passou. O que aconteceu? Não sei, eu esqueci, acho que no trem. Eu deixei lá três quilos de dor nas costas, quatro de... Uma vez eu peguei um sapo desse tamanho, assim, eu adotei ele. É Crazy Frog, quer dizer? Ele... Às vezes, às vezes, ele é cantor, ele gravou CD e tudo aí, né? Mas eu deixei ele ir embora, ele fugiu e escapou. Ele fugiu de moto. É verdade. Não, eu mantinha ele na quadra, ele mudou um mês. Foi para depois da quadra, vem Capricórnio, né? Aí ele fugiu. Ele virou um cabrinho. Terrível, né? Ô, Roberto! Eu tenho que ir embora urgente. Mas por quê? Chegou faz pouco tempo, seu Cida. Não, que hoje eu vou trocar de faixa no Takandô. É, mas você luta o Takandô? Não, não, eu só vou lá, eu compro faixa dele. E a minha ficou pequena, vou comprar uma maior. Tchau, viu, Roberto? Quer mais, viu? Tchau. Sei que vai embora, não posso ir agora aqui levantar, porque estou esperando o meu date. Tá bom. Eu tenho um date agora. Tá bom, tchau, vou deixar o Guaragazinho. Todo domingo tem que ter Guaragazinho. Deus abençoe. De novo você aqui? Olá, humanoide. Venho trazendo novas tecnologias para a sua realidade. Ok, me conta. Quais são as tecnologias furadas que você vai trazer agora? De furadas só tenho meu fruíco. Aqui é coisa boa. Iniciando mensagem. Então vai ser o seguinte. Vai ter um líquido e ele é um líquido. Sabe o sol? Qual é a cor do sol? Não sei, é claro. Era só ter falado amarelo. Amarelo. Aí tem o amarelo. Esse líquido tem a cor. E onde você pôr esse líquido? É que eu sou robô, eu não tenho. Então não sei o nome. Mas orifícios que saem pelo. Ah, é uma tinta para pintar o cabelo? É isso? Não, isso já existe. Já tem isso há muito tempo. Mais uma vez você veio com notícia. Então por que você não usa? Missão falhada, porque... Oops, I did it again. Só me dá um pano aí, só para você comentar o seu. Ô tio, você tem que cair aí. Caiu. Poxa, tio. Pô, cara, tanto tempo você vem aqui e manda um papinho desse para mim. Que isso, mano? Oi? Você está falando aí, está sem ânimo, ideia torta. Pô, não gosta da gente trocar uma ideia? Não, pode crer. Pode crer. Matuê, pô. Tá ligado? Matuê? Não, eu adoro, cara. Mas então, pô. Eu não sabia que você curtia trap também. Não, eu adoro. Rafa Moreira, eu sei. Rafa, dá mensajinho no mês. Continue independente. Caraca, eu não sabia que você curtia o Rafa, velho. Não curto muito, velho. Quer viver a minha vida, faz 100 mil sem esforço. Se eu quiser lá, deixa eu pôr no outro. Cara, eu não te aguento. Eu não te aguento mais. Você toda vez vem aqui, todo jovem vem aqui, fica com o fone. Não ouve a gente, cara. Fico nervoso, falta de respeito comigo. Eu tô aqui, passo o dia inteiro. Ninguém fala comigo nessa praça. Fica falta de respeito. Ah, Matuê, se não dá. Fica falta de respeito comigo, por favor. Você não tá... Cara, eu tava falando com você. Você não presta atenção em mim, cara. Você tá falando comigo? Sim, tô falando com você desde que você chegou aqui. Você não tava cantando a letra das músicas? Pô, foi mal, cara. Porque realmente tá quebrado. Aí fica parando a música e voltando. E aí eu não consigo controlar essas paradas. Eu tenho que consertar. Já era tempo que eu consertar, mano. Você me desculpa, eu vou voltar aqui a ler o meu jornal. Tá todo ferrado. Pô, cara, você me desculpa, mas daqui a pouco eu tenho que ir. Porque hoje é domingo, almoço de domingo lá na minha casa. Tem Guaraná e eu vou embora, cara. Você me desculpa. Mas é um prazer falar com você sempre, viu? É que tá aleatório a parada aqui, velho. Cara, por que você não me responde nada que eu te pergunto? Pô, tá quebrado? E pra que você fica isso no ouvido? Aí você não me escuta direito, cara. Você quer ouvir comigo? Hum? Você vai ser bom, cara. E o que isso tem a ver com a gente tá falando? Não fica mal usando esse fone, é ridículo. Cara, eu vou usar pra sempre. Por quê? Porque faz parte do meu drip. Eu tô indo lá, velho. Eu tô indo lá. Eu tô indo lá, velho. Valeu, valeu. Eu sou o Matheus Sassos, fechando a porta da casa de show. Uh, Roberto. Cara, se eu parar de novo de ler o meu jornal, pra você não contar piada... Não, relaxa. Calma. Só pedir pro pessoal deixar a inscrição aí. O Pinto não tinha bico, né? Escuta essa. Aí ele foi ciscar e bateu com a testa no chão. Não. Maior bad vibe, né? A testinha dele deve tá toda ralada, velho. Todo dia tem que passar Mercúrio, Bet-O-Live. Ai, deixa ele lá, deixa ele lá. Que isso, cara? Que isso, gente? O pinte! Como é ruim? Que isso, cara? Que isso, Albertinho? Calma, irmão! Dá uma água pra ele aqui, o cara vai morrer, irmão! Desculpa, cara, desculpa!